A gente tá aqui curtindo o 6AM. É fraco. Quase, né? Mais ou menos. É meio ruimzinho o 6AM. Se você compra aquele cabo de varal, vem esse microfone de vídeo. Aumenta o babule. Dá uma olhada, presta atenção. Eu quero ensinar uma coisa. Primeiro. Pausa no violão. Pausa no violão. Qual a medida da corda que você tá usando, Rodrigo? 011. Não é 011. É 010 essa merda. Os caras não sabem fazer isso, meu. Violão tem que ser 011 pra gravar. 010 é corda de bicha. Sabe qual é o problema? Bicha tocando violão toca de 010. O tensor não suportaria 011. Não suportaria? É engraçado. Mas ela é 010 com mais grave. Isso daí é o que eu chamo de charlatanismo musical. Momento babulim. Babulim 3. Tô com mais. 4. Há 5. Tô com mais... Que o bicho é. Foi uma louca. Gravando violão. Preparações pra gravação de violão. Vídeo óbvio. E aí Você definiu o padrão da palhetada? Defini Porque vai ter que ficar igualzinho agora na dobra Ficou legal já Ficou legal? Até a soltura das notas? O time ficou jóia Ai caralho Eu acho que eu defini Eu sei que você é um charlatão Um charlatão É isso que você é, um charlatão mentiroso Então eu falei que eu acho que ficou legal Você acha né? Você sempre acha O problema é achar O achismo Depois que eu pratico babula e reclamo Eu sou obrigado, eu sou compelido a fazer isso Compelido O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? E olha, só aí. Tava contando mal, mas quando você for tocar os acordes abertos, valoriza mais embaixo. Tá. Tá? Valoriza mais embaixo. Eu de brasileiro. Sempre valorizando embaixo. Tava contando mal. Tava contando mal. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4